Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base quebrando gelo e vamos lá, vamos resolver isso aqui né, deixa eu fazer uma entrada aqui ó, para os duplicantes poderem chegar até aqui, certo, vamos até colocar sub 10 aqui e trazer para cá o hidrogênio né, ou até mesmo o cloro. Então como tem várias fontes de calor ali, diferente ali, acho que o hidrogênio seria melhor no momento, o cloro é bom quando você está mais, é que aqui eu estou abusando muito da quantidade de comida que eu vou produzir e está formando uma massa quente muito grande, então eu preciso que essa comida já chegue gelada ali tá, se você não vai fazer muitas calorias não precisa tá, fazer o bloco de congelamento, não precisa, não precisa mesmo tá, fazer o bloco de congelamento, é que eu estou realmente passando dos limites, aqui, e aí eu estou meio que sendo obrigado a fazer isso, deixa eu pegar um pouco de hidrogênio aqui, alguém tira aqui para mim por gentileza, como é que estão os drecos, vamos ver, é, está aumentando cada vez mais aqui o viveiro deles, beleza, depois tem que fazer o sistema de retirada daqui do, daqui, aqui voltou a chegar água no trigo das neves, então tá certo, deu bom, a água aqui acabou, uma hora ia ter que acabar gente, deixa eu remover esse bloco daqui, aqui, pronto, tem hidrogênio já, agora vamos levar ele lá para cima, 5 kg de hidrogênio, só 5 kg? Tá bom, traz para cá, vai azedar muita coisa se eu não fizer isso aqui logo, vou ver aqui, certo, o que está saindo novo agora, na cozinha, está batendo aqui em uma temperatura ótima, o problema é o que está vindo depois, o problema é o que já estava antes, né, não o que está vindo depois, o problema é o que já estava antes, calma, vamos resolver isso aqui, ih, quebrei alguma coisa que não era para quebrar, né, aqui, ó, calor, trocar o material aqui para aço, já era para eu ter feito essa troca aqui, né, desse lado aqui, 75 graus é lixo, em cima já deu bom, até deu uma diminuída na temperatura aqui, né, estava 220 graus, já está 127 já, eu baixando, 126, toda vez que caiu uma chuva de meteoro, a temperatura dessa parte aqui de cima aqui vai despencar, viu, foi por isso que eu fiz esse capacetão aqui em cima aqui de bloco de metal, foi proposital, trouxeram a garrafa de hidrogênio para cá, trouxe, aqui, ó, esvaziar, e com isso a gente retoma aqui de novo, o que não era para ter sido mudado, aqui embaixo ainda bem que eu mantive, né, só que eu preciso fazer aqui de novo a parte da, trazer para cá o néctar, tá, não tem jeito, viu, galera, vocês vão ter que segurar na minha mão aí, e vão ter que ir com calma, porque não tem o que fazer, mano, tem que resolver isso aqui, tem que plugar isso aqui aqui, isso aqui aqui, e vamos desplugar aqui, ó, assim, e aí trazer mais néctar para cá, explodiram aqui, explodiram, beleza, agora é só colocar o bloquinho de cerâmica de volta, boa, já era para eu estar com mais de 30 milhões de calorias, hein, é, fiz besteira, né, quanto ficou aqui de de hidrogênio 3 quilos droga era para ter, agora já foi, gente, agora já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, era para ter pego uma garrafa muito maior de hidrogênio mas eu acho que esses 3 quilos deve ser o suficiente e aí eu tenho que inserir néctar aqui nessa brincadeira agora eu tenho garrafas de néctar espalhadas por aí é só eu fazer um buraco aqui, ó assim na verdade não é buraco, tem que trocar para a parede de fundo que aqui é espaço ele não está deixando trocar direto ele não está deixando trocar aqui, ó filha da mãe desmonta aqui, desmonta aqui aqui ele deixou aqui também ué, que estranho, aqui, tá vendo ele não está deixando mudar aqui, ó com a bomba aqui acelerar esses processos ai, já tinha, ué ih, mano e dá para fazer isso? olha lá não, isso aqui eu troquei isso aqui não dá para fazer não, viu não dá para deixar um uma parede de fundo atrás de um bloco sólido não, tá algo de errado não está certo coloca aqui uma bomba e esse cano vem para cá e entra aqui com uma ponte assim é isso na verdade poderia ser linha reta, né não sei porque eu fiz a curva aqui para baixo mas tudo bem só para gastar mais e aqui é néctar tem néctar, né e nenhuma entrega pendente onde foi parar aquela garrafa de néctar que eu tinha aqui será que ela ficou presa aqui dentro desses blocos? não pode ser ela foi empurrada para cá depois ela provavelmente caiu aqui deveria estar aqui, ó inclusive deixa eu secar essa água deveria estar aqui onde eu estou levando o néctar? eu não peguei o duplicante, né do episódio passado eu estou ciente vamos ver se a gente pega dois nesse aqui inclusive vamos ver se tem é que veio dois do soro tá, Mucura não preciso Ludita com agricultura e escavação imune ao frio grande bosta, né mas tá bom vamos pegar vamos ver quem é tem que pegar dois nesse episódio quem é? Gabriel Cunha obrigado, Gabriel por apoiar o canal, mano seja muito bem-vindo e vem para cá vem para cá vem para cá é, aqui agora eu preciso secar nessas águas aqui, ó tem um monte de coisa errada aqui, ó que der para secar vai secando que aí vai limpando o caminho agora e aí cada vez mais a gente fica com espaço disponível tá faltando energia é hidrogênio? deixa eu ver aqui embaixo não, fabricando hidrogênio tá, tá fabricando eu vim atrás do néctar, né onde é que eu tinha néctar? acho que era aqui em algum lugar aqui, ó humm tá, vamos esvadear esse aqui desmontar e aí fica a garrafa disponível no chão cacetada pingou todo esse néctar lá embaixo e veio para cá e aí está virando banha e petróleo não é isso? é? não, sacarose, né? sacarose néctar vira sacarose que doideira que eu vi que cagada sem problema sem problema tá, agora nós temos uma garrafinha de néctar disponível para eles jogarem lá em cima preciso terminar essa cozinha nesse episódio, mano não há o que ser dito mais deixa eu ver se está vindo trazer agora está Gabriel Cunha acabou de entrar e já pegou essa tarefa, hein, Gabriel? se lascou desligar essa bomba aqui na eletricidade, né? realmente vai ficar difícil e a temperatura aqui deu bom, será? não deu, mano está em menos 10 porque não está o giro aqui não está bom ainda do néctar tá bom, Gabriel era só isso colocou 200 quilos de néctar aqui precisava muito que esse néctar entrasse logo nesse sistema aqui eu acredito que isso deva ser o suficiente vou até diminuir a prioridade disso aqui assim que o jogo carregar assim que esvaziar isso aqui eu tiro pronto pode desmontar isso aqui é mais que o suficiente acho que foi, hein agora aqui é só secar de novo o néctar beleza, agora esfriamento vai acontecer o esfriamento vai acontecer ok, agora começou a falhar a eletricidade precisamos converter aquele petróleo logo é muita energia parada à toa eu posso consumir também esse excedente aqui de de gás natural eu parei de consumir gás natural lá embaixo nem lembro ah, eu parei porque estava entrando vapor né no sistema vou jogar pra cá esse gás natural vamos ver o que acontece tem um pouquinho de vapor ainda mas pelo menos eles funcionam aqui aí esse dióxido de carbono precisa colocar aqui alguma coisa que pode ser um pouquinho de é isso aqui nafta 23 quilos se eu jogar nafta aqui ela vai ficar pingolando de um lado pro outro né e 23 quilos é mais do que o permitido então não pode ser nafta tem uma quantidade boa aqui embaixo aqui petróleo ai ai tem 193 quilos de petróleo aqui é isso agora eu pego esse petróleo aqui que eu não consegui mirar esse petróleo aqui e vamos mover ele pra cá aproveita que você já jogou ele aí pode esvaziar eu acho que ele vai acabar sendo deletado vamos ver quanto de vapor tem aqui dentro ainda hein eu tô vendo subir vapor aqui ainda tem uma 5 quilos de vapor aqui filha da mãe o que vai acontecer aqui vai deixa eu ver se tá deletando isso aqui não não tá ele tá indo pra lá o certo era trocar esse bloco aqui por um bloco permeável o ar né esse bloco aqui tinha que ser um bloco permeável o ar pro dióxido de carbono ir embora assim ó mas tá bom tá descendo já o dióxido de carbono eu vou cortar isso aqui e ele vai pra lá esse aqui já tá no vácuo pronto eu poderia até inverter né isso aqui porque a quantidade boa mesmo de gás natural vai vir lá de cima só que eu tenho sempre que ter dióxido de carbono é gás natural pra pro fogão então se eu fizer isso aqui ó se eu fizer isso aqui e cortar aqui o gás natural sempre vai subir pro fogão primeiro e o que sobrar vai ser torrado aqui embaixo de volta pronto dessa forma a gente deu um destino agora pro gás natural excedente porque vai sobrar bastante quantos quilos já tem lá por bloco vamos ver aqui nós estamos falando de 6 quilos por bloco nessa área inteira então já tem bastante realmente é só que tem um detalhe agora que eu fiz a ponte aqui tá forçando pra cá né então tem que botar outra ponte aqui assim e dar o clears aqui ó pronto agora sim o excedente desce vamos ver aqui agora o que aconteceu e eu preciso trazer mais um duplicante ainda né temos aí um objetivo 100 duplicantes e 100 milhões de caloria aqui já era aqui já era parou aqui por quê? entrou uma bolha de água de néctar a mais deixa eu secar aqui acho que parou vamos gente senão vai estragar a comida toda ah tá é tem que cortar aqui uma duas três acho que é o suficiente acho que é o suficiente porque a bolha tá aqui tá vendo essa aqui que faz o buffer vamos ver quando passar aqui acho que é isso tá faltando uma bolha só mas tá tudo não tá faltando duas né elas vão entrar aqui quando ele parar quando ele voltar funcionar o giro vai igualar por causa que a ponte vai jogar nesses dois buracos aqui ó e aí são duas bolhas aqui ó uma, duas na verdade são três né mas a temperatura já tá certa menos 19 hidrogênio tá menos 20 ok então resolveu aqui nada mais estraga ufa rapaz essa foi de doer viu essa machucou agora vamos pra esse aqui ó estamos passando aqui a menos 20 e pouco porém a temperatura que está se eu colocar nos gases eu consigo ver direto a temperatura do hidrogênio menos 9 é não tá não tá certo porque nós não fizemos ainda o sistema de trilhos aqui né ele vai funcionar da seguinte maneira na verdade já tá certo já tá feito não tá certo tá pronto eu deixei pronto já tinha esquecido e aí tudo que chegar novo de alimento vai ter que passar por aqui ó por esse bloco de aço aqui esse bloco de resfriamento né famoso bloco de gelo caixa de gelo né eu acho que é isso tá eu acho que tá pronto eu acredito que as bombas aqui agora estão puxando sem parar o gás natural o ideal mesmo era fazer aqui pelo menos um buffer pro gás natural hein pelo menos mil quilos separado vamos ver vamos ver porque eu já parei de fabricar fertilizante tá pra quem não percebeu já tá cheio já aqui ó tem 20 toneladas já de fertilizante a temperatura aqui dentro ficou em 60 graus estabilizou né completamente aqui dentro vamos ver se eu já tenho traje desgastado de chumbo acho que não inclusive soltaram traje aqui atrás porque e ele não tá desgastado é não tem ainda traje desgastado de chumbo bom as 5 máquinas de gelo fabricando neve aqui voltou a trazer pra cá pra cima as focas ó que tava sem foca aqui perfeito mas mesmo assim ó tá faltando neve não tá dando conta ó o que eu falei sobre a queda de temperatura conforme vai caindo aqui ó ó lá ó ó que da hora aí tá trocando temperatura rapidamente aqui ó e aí toda essa temperatura vem parar nesse bloco aqui de resfriamento do resfriador aquático ó essa temperatura aqui tinha tava 220 agora tá 131 e cada vez vai baixar mais por causa disso aqui ó tudo bem que se tivesse uma fileirinha aqui em cima aqui de parede de fundo seria perfeito porque aí viraria água né e resolveria todo o problema mas né acredito que isso aqui já vai ser o suficiente ó tanto é que aqui já tá 40 graus caiu umas águas aqui dentro aqui não sei do que mas caiu essa água desceu 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 e caiu aqui ó essa porcaria aqui gastando meu aço atua esses bichos aqui não tão fazendo nada deixa eu desligar esse troço é bom pra mostrar só como é que faz o setup né pra quem não sabe como é que utiliza essa bagaça aqui eu acredito que esse aqui seja a maneira mais eficiente de utilizar tá porque qual que é o esquema aqui né o dióxido de carbono ele tem que passar por todos os florosporos pra chegar até a bomba aqui né chegando até a bomba a bomba puxa e tira esse dióxido de carbono né com o esporo zumbi e aí devolve ele limpo pro lado de cá né e aí fica nesse ciclo infinito jogando aqui sem o florosporo sem o esporo zumbi e pegando de volta aqui entupido de esporo zumbi porque todas elas estão produzindo daqui a uma então é obrigado a passar por aqui né o dióxido de carbono sem o esporo zumbi é obrigado a passar por aqui tudo pra chegar até a bomba o ideal são duas bombas aqui no final mas eu coloquei só uma porque eu sabia que no final das contas eu ia acabar não usando mesmo né e esses vagabundos aqui não querem fazer nada na minha base também são inúteis né pra mim são inúteis se você tem uma utilidade pra eles na sua base parabéns vamos ver aqui ó essa água aqui tá certo desce por aqui tá certo onde é que tá indo parar essa outra tá tá certo essa água toda aqui é água pra produção de oxigênio que tá ok tá funcionando tá perfeito hidrogênio gás natural ok é mas entupiu aqui ó é eu preciso na verdade eu preciso que este bloco aqui seja um bloco permeável certo aí dessa forma a gente vai ter um lugar onde vai ficar saindo dióxido de carbono o tempo inteiro remove esse aqui e aí eu dou até uma travadinha nele aqui assim ó ou eu jogo isso aqui direto lá no nos bichos do óleo não vai fazer muita diferença porque a gente não vai não tá controlando ainda essa altura aqui inclusive eles já tão boiando já aqui ó bastante petróleo aqui deixa eu ver como é que tá a temperatura média 166 tamo chegando lá hein meu deus do céu desesperador é já tá subindo o lixo radioativo não tá porque não tem bomba né Marcelo milagre não vale não vamos começar a puxar acho que a tubulação tá toda pronta então essa bomba ela vai ficar aqui é na verdade vão ser várias bombas aqui porque essa porcaria aqui é meio estranho vou puxar aqui assim ó ela não vão funcionar todas ao mesmo tempo tá então por isso que eu tô fazendo isso e aqui eu faço isso aqui ó pra não puxar petróleo bom se puxar petróleo também não tem problema porque tá filtrado tá filtrado eu cortei o acesso aqui do do lixo radioativo ó vai passar pela filtragem toda e subiu errado aqui por que que isso subiu por aqui ah tá certo é aqui mesmo tá maluco Marcel pronto estamos encaminhando o lixo radioativo lá pra cima aqui é só deixar né é melhor eu deixar esses bloquinhos aqui é pra uma eventual falta de petróleo pro lixo radioativo não descer e aí eu vou tirando esses reservatórios a mais aqui que depois eu tenho que tirar daqui esse urânio também urânio e mercúrio tem que tirar os dois daqui por enquanto só até aqui é é isso ó por enquanto é isso aí quando acabar aqui atrás essa outra bomba começa a puxar quando acabar aqui essa outra puxa e assim por diante e aí lá em cima o macete agora é esse é meio chato é meio chato mas o macete aqui agora seria eu fazer uma área pra secar o lixo radioativo e levar ele direto tá vendo ele tá passando aqui só que eu deveria dar uma prioridade aqui embaixo mesmo o que eu tô querendo dizer o que nós podemos fazer eu posso fazer isso aqui ó ah boa Marcelo posso fazer isso aqui ó as garrafas no pé da bomba assim e essas garrafas vão estar configuradas pra receber lixo radioativo é isso é isso muito bom limpa aqui limpa aqui limpa aqui urânio não tem mais né isso aqui embaixo é o que é mercúrio ainda tem uma certa quantidade de mercúrio aqui mas não muito não é um negócio que me atrapalha não mas eu preciso tirar ele qualquer bicho do óleo inclusive eles estão virando carne e eu não fiz a retirada ainda né aqui é comestível eu preciso de mais um aqui e mais um aqui ainda corre o risco deles morrer ali na ponta fora da aqui fica tudo energizado e aí pra onde eu preciso levar essa carne aqui ela tá vindo pra cá o que acontece quando a carne cai aqui tá entendi ela vem pra cá e aí depois eu tenho que fazer uma retirada dessa carne então esse aqui encaixa aqui e aí eu tenho que fazer mais um desse cabra aqui assim beleza eles vão construir aqui e esse aqui vai remover comestíveis eles vão puxar pra cá é peraí um corno com a furadeira ligada aqui desculpem mas é o que tem pra hoje isso aqui sobe por aqui e entrega ali em cima esse aqui é o nosso nosso backbone da comida esse aqui vou colocar aqui logo esse é o backbone da carne que vem aqui cadê o outro aqui eu poderia até pôr um filtro nesse aqui porque só sobe carne mas como pode ser que eu vou trazer pra cá outras comidas provavelmente o dreco vai vir pra cá inclusive vamos fazer isso agora já uma ponte aqui e aí ele vai plugar daqui pra cá e daqui pra cá então os ovos de dreco excedentes também virão pra cá pra que os drecos nasçam ali morram e já vire carne e volte pro nosso sistema vamos lá que tem alguma coisa na impressora e eu tenho que trazer mais um duplicante ainda venha nossa o jogo melhorou muito depois que eu fiz a limpa dos pacus vermelho pimenta esse eu não tinha ok aceito vamos pensar o que tem na impressora agora pra nós tem um cascudinho que não serve pra nada hemofobia obra de arte pássaro da manhã gourmet e aversão a criatura com 5 de construção e 3 de ciência apático esse aqui tá bom quem será? seja bem-vindo é o Ramon? Ramon Maia obrigado Ramon foi ao canal mano seja muito bem-vindo vou trazer você pra cá pra trás que é seguro e daí de trás você se vira daí é com você daí pra frente é com você ver como é que ficou a situação da cozinha aqui que eu preciso ainda arrumar ela né tem que fechar aqui em cima o bloco tá congelado o Nectar ele pode ir até menos 82 pô então eu posso é que se eu abusar muito da temperatura aqui o eu vou ter problema problema com isso aqui né pra minha nafta ela só vai até 50 menos 50 então menos 14 só pode ir até menos 36 e aqui tá configurado pra menos 25 dá pra pôr menos se eu colocar menos 36 aí dá menos 50 então eu vou colocar menos 35 vou colocar assim menos 35 assim que eles construíram toda essa parte de cima aqui aí eu reponho de novo foi até bom que eu vim aqui e arrumei a lâmpada que tava com problema né a cozinha tá começando a ficar quente inclusive aí beleza agora o bloco de congelamento foi pra menos 43 se eu inclusive ó vamos lá se eu colocar no limite da temperatura do é verdade ó se eu colocar no limite da temperatura do Nectar congelar eu posso remover sim a parede de fundo aqui a nafta tá ficando a menos 6 daqui ó e o hidrogênio vamos lá gente vamos com calma tá ficando a menos 28 esse aqui agora sim ó menos 19 aleluia aleluia irmãos eu vi amém puta merda bicho tá agora não estraga mais nada aqui de novo mas podemos abusar se chega até menos 82 estamos falando aqui de 82 menos 14 puxei minha HP aqui tá menos 68 dá pra ir então pra ficar confortável a gente coloca menos 65 menos 65 puta aí vai ficar um blocão bonito vai ficar um blocão bonito agora de congelamento isso aqui é verdade aí eu não preciso mais da atmosfera depois que fizer esse ciclo eu só queria ver como é que a comida tá chegando aqui em que temperatura que ela tá caindo ó vamos ver é puta menos 39 coisa linda hein mas isso aqui não estraga né isso aqui não estraga aqui ó ele tá entrando a 60 graus o taco de peixe quando chega aqui ele já tá 24 quando chega aqui ele tá menos 13 na próxima curva ele tá perdi aqui menos 36 e ele está saindo a menos 41 e tá caindo aqui embaixo a menos 41 ó a batatinha tá entrando a 62 vamos ver quanto é que ela vai sair aqui 62 e tá saindo a menos 43 tá acho que tá gelada acho que gelou um pouquinho deu certo ó a semente ela tá saindo aqui a menos 24 o alface tá entrando a 47 está saindo a opa 32 estranho tá mas ok não tem problema tá porque eu deixei a atmosfera fria o suficiente aqui também né então agora o meu hidrogênio aqui ele tá a menos 23 menos 24 e esse aqui tá a menos 37 o que permite que a nafta fique a menos 9 é que a nafta fica trocando temperatura o tempo inteiro aqui ó então se eu quiser evitar que essa nafta me cause algum problema se eu caso eu ver que ela chegou muito perto de menos 50 ela vai baixar ainda tá essa temperatura mas aqui o oxigênio eu posso colocar uma uma placa de condução térmica nesse ponto aqui ó e aí a placa de condução térmica vai ficar equalizando a temperatura da nafta nunca vai deixar ela chegar no ponto de congelamento a não ser que congele aqui né que aqui chega a menos 50 mas não tem como não tem como inclusive se eu quiser dar uma controlada na temperatura dessa cozinha aqui eu posso até dar um liberar um pouquinho de temperatura aqui né não vai ter problema nenhum pode resfriar a comida e a cozinha ó o bloco de metal chegou de novo aqui a 220 ó só que é porque por causa desses aqui né tá quase no limite já esse cara aqui ele pode ir até 325 então tá de boa deixa atorar na pior das hipóteses a gente vê que vai azedar mesmo o pé do frango aqui o pé do frango aqui de temperatura eu trago um bloco de gelo pra cá só que se eu fizer um bloco aqui qualquer é qual que é o problema ele vai virar água e vai sumir no espaço aqui cabe 3 toneladas de água então vamos vamos providenciar cadê meu gelo aqui tem gelo tritular tem 8 toneladas de gelo aqui aqui tem mais 8 aqui tem 4 toneladas aqui ó desmonto vamos levar essas 4 toneladas de gelo lá pra cima vai ficar tipo uma piscininha em cima é só pra estabilizar aquela temperatura ali tá porque depois que chegar na temperatura que eu quero o bloco de gelo né a caixa de gelo aqui depois que chegar na temperatura traz pra cá e aqui aí ela vai ficar só só na manutenção né da temperatura é porque aqui ela tá atorando mesmo de de calor porque tem que esses blocos aqui tem que chegar a menos 65 ó aí joga o gelo aí ó lá o gelo vai começar a trocar a temperatura bem na manhinha ó tá vendo ó menos 39.1 ó lá menos 39.2 é que subiu porque trouxe mais gelo né mas vai cair de novo pronto ó agora esse gelo aqui vai virar uma piscininha aqui de 3 toneladas de água e aí vai blum vai derrubar a temperatura disso aqui e aí depois ele só vai ficar na manutenção porque o restante hum mas vai ter um problema droga quando cair a chuva de meteoro aqui eu vou perder essa piscininha ah tudo bem ó a temperatura já caindo rapidinho ó porque tá trocando diretamente com esse gelo aqui ó hum caramba eles tão tirando o gelo aqui de volta eu não posso proibir eles de pegar ali o gelo é deixa eu tirar o uso manual disso aqui pra eles parar de trazer pra cá caceta sobrou 700 quilos ali talvez seja o suficiente tá deixa aqui depois a gente volta pra dar uma olhada agora vamos fazer os drecos a cozinha agora é só colocar de volta os equipamentos né pra voltar valeu o bônus então tem que desmontar isso aqui desmontar isso aqui pronto galera resolvemos o problema da comida estragando tá tá resolvido é agora o que nós podemos fazer aqui esse cara que tá levando sementes ele pode levar também a terra poluída e o fosforito é isso aqui o das sementes não é porque a terra poluída as sementes vai junto com os pacus e os pacus produzem terra poluída então é o melhor dos dois mundos aqui a gente leva a terra poluída embora já devia ter feito isso desde o começo é que tinha o fosforito também para levar esse cara ele vira sub um aí todo mundo joga terra poluída para lá está indo embora já na verdade eu posso desconstruir esse cara e botar os moedores de tempero aqui de novo aqui e aqui ah Marcelo por que você não tempera as comidas mano porque é uma tarefa meio que inútil talvez vale a pena você temperar as comidas por exemplo que estragam e vão para o foguete aí eu posso até dar o braço a torcer não vejo problema entendeu mas aqui aqui na base temperar comidas não vejo necessidade bom aparentemente está tudo bem congelado agora a nafta ficou a menos 19 a gente tem que ficar de olho nela o resfriador aquático aqui já baixou a temperatura acho que 700 quilos foi o suficiente tá bom agora vamos para os drecos aqui já era vamos lá aos pouquinhos a gente vai tá vendo aos pouquinhos a gente vai resolvendo esses problemas aqui já não tem mais água vamos secar aqui certo então tá vendo aquela massa de água gigantesca que eu tinha aqui há uns 3 4 episódios atrás já não existe mais já desceu tudo só que tem aqui ainda né vamos abrir aqui para descer esse restante aqui de material tenta fazer isso aqui de propósito para vocês verem isso aqui tentem fazer isso aqui de propósito para vocês ver o trabalho que dá muito bom muito bom vamos secar tudo isso aqui não existe mais olha o tanto de mercúrio que eu tenho aqui agora vamos puxar os ovos de dreco lá para baixo vamos lá vamos ver como é que está o sistema de trilhos aqui esse trilho aqui ele leva comestível então todos os drecos que... ah não precisa ah não é porque senão eles demoram muito para morrer né eles demoram muito eu não faço questão de tosar o dreco antes de matar eles ó o primeiro viveiro de dreco parece que já está cheio já oito criaturas agora as próximas já vai começar a trazer para cá aí você me pergunta Marcelo existe uma maneira de eu controlar o meu viveiro sem a incubadora existe existe se você colocar o contador de criatura para ficar passando ovos em trilhos por dentro do seu do seu viveiro a partir do momento que o ovo passa dentro do viveiro mesmo pela mesmo que seja pela pela esteira pelo trilho transportador ele conta e aí você pode fazer um sistema para contar a quantidade de ovos que tem dentro do viveiro por exemplo você quer sempre manter um ovo dentro do viveiro aí você coloca um ovo esse ovo tem que cair num lugar onde o autocoletor não alcance a retirada de ovos tal que ele não tem uma automação para puxar os ovos e aí quando ele nascer ele vai ficar automático já dentro do viveiro e você não precisa da incubadora para isso também é possível mais para frente talvez eu faça para vocês entenderem com a outra criatura então nós vamos transformar esse cara aqui num levador de ovos quantos ovos tem aqui de dreco tem muitos ele teria que encaixar talvez aqui vamos começar a usar um pouco desse minério de cobalto nossa eu tenho 120 de alumínio eu tenho alumínio caramba pra ver que eu não estou fazendo alumínio cadê aqui alumínio infinito como é que está a produção por enquanto de aço tá bom 20 toneladas por enquanto está de boa deixa eu dar uma segurada na produção de ferro 120 toneladas de minério de alumínio então nós vamos fazer o seguinte esse cara aqui ele vai vir vamos usar o cobalto ele vai vir por aqui e por aqui se ele descer diretão aqui eu conseguir encaixar ele nesse sistema aqui que é o de retirada de ovos assim aqui e aqui é isso é isso só isso podia podia ter sido feito poderia mas não me atrapalhou até agora não ter feito também não me atrapalhou os dragos estão tudo ali guardadinho o que eles vão construir ainda esse aqui eita ficou com um elemento mais próximo ô maurão esse é que me quebra hein mano mas é o que eu falei também não precisa tá se você está escovando você não precisa do negócio deixar as criaturas mais feliz ainda ai meu deus pra eu consertar isso aqui secar aqui ó arrancar todas essas plantas só que eu não posso deixar tirar sementes né se eu tirar eles vão puxar semente também deixa eu ver é tem que tirar semente por enquanto pra não levar mais copia e cola olha o trabalho assim aí agora remove as plantas assim e essa daqui também depois que remover as plantas tem que colocar o bloco de malha ó o gás natural tá rendendo viu hidrogênio voltou ao normal o gás natural tá rendendo ó tá até parado aqui por que tá rendendo porque tá cheio aqui é por isso que tá rendendo eu não terminei aqui né tem que esvaziar esse troço aqui faltou esvaziar aqui é porque o dióxido de carbono ele não tava tendo pra onde ir continua não tendo pra onde ir acho que eu vou jogar essa nafta aqui porque ela tem 23 quilos né vocês sabem que vai dar ruim isso aqui né deixa eu pensar aqui aqui já tá com 67 quilos já de dióxido de carbono elas tão deletando bonito o dióxido de carbono no próximo episódio a gente pode ver isso ó ó é tiro é tiro a gente pode ver já talvez o viveiro definitivo de bicho do óleo fumegante como é que tá retirado aqui ó tá retirando aí tá entrando petróleo aqui junto no sistema não tem problema tá tudo filtrado esse petróleo vai direto pra queima lá nos geradores ó tá tudo perfeito inclusive tem uma bolha de petróleo parada aqui peraí pronto não tem mais e a gente aproveita tudo a temperatura média do cabra aqui já chegou em 168 tamo quase lá 2 mil ciclos pra conseguir fazer esse sistema do jeito que eu tô querendo ó as turbinas coisa linda ó a Maria e aí esse cara aqui faltou energia pra ele daqui pra cá certo e ele vai puxar comestível pronto temos uma fonte segura fora as topeiras né de carne que legal o negócio só funciona dentro d'água é uma porcaria mesmo né tá desmonto essa bosta ai 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 muito bom ó tiraram tudo aqui aí pra gente resolver esse problema da camada dupla de água eu passo o bloco de malha em tudo aqui aqui e aqui certo depois que fizer o bloco de malha aí eu seco a parte de cima que os duplicantes conseguem pisar e secar só o líquido que tá acima dele deixa eu ver se eles terminaram aqui ainda não acelera aqui pra mim por gentileza essa construção aqui assim certo porque a partir de agora deixa eu só cortar aqui que isso aqui tá errado né corta aqui vai embora e aqui vai puxar tanto comestível quanto ovos vai levar embora sementes também porque vai sair daqui a semente não a semente deixa guardada a semente deixa guardada depois talvez eu vou fazer aquele sistema de semente infinita de lírio milagroso então não é bom dar a semente do lírio milagroso pros pacus agora não deixa primeiro criar o sistema tem que ser um sistema grande né pra essa base aqui vai ter que pegar uma área bem grande acho que eu posso quebrar aqui dá pra secar alguma coisa aqui nesse chão não líquido demais puxando a salmoura aqui dá pra secar é tem uma tonelada de etanol aqui e aqui tem vários etanol também bom pelo menos foi resolvido um problemaço nesse episódio né que era a comida que começou a estragar por falta de temperatura lá eu não sei eu tava parei pra pensar aqui agora será que se eu só não aumentasse aqui deu certo a temperatura pra quanto foi até voltou a ter água aqui dentro será que se eu só não tivesse aumentado o limiar de temperatura aqui não teria resolvido não opa a nafta chegou a 27 o hidrogênio tá menos 57 lembrando né quanto maior o diferencial maior a condutividade quanto mais próximo as temperaturas estão mais lenta é a condutividade quanto mais distante o range de temperatura é basicão né termodinâmica e aqui é isso galera acho que voltei a ter aqui a cozinha né vamos ver voltei só faltou esse cabra aqui assim eu preciso ter a cozinha pra que eles usem a fritadeira né se não for cozinha não usa fritadeira e é isso ufa podemos respirar novamente com a produção de comida já voltou a subir inclusive né a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí